Tô aqui vovó, não é me tranquila, vai ficar tudo bem. As notícias não são nada boas. E de fato o estado dela é bem delicado. Mas uma ideia genial pode ajudar. O Davi e eu resolvemos mandar uma cartinha pra Deus. A minha avó tem que ser salva. Acho que Deus não vai se incomodar com o pomo correio. Nesta quinta, após o Roda Roda Jequiti. Boa, Flete Vilões! Boa! Últimas semanas de Carro Céu.